Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí pessoal O rei estoque está acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia estar chegando, beleza? E seguinte pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara Temos mais de 5 mil formulários, cara, é muita coisa, é muito brinde, tivemos mais de 350 brindes especiais São brindes acima de 100 dólares, então realmente deu uma atrasada boa aí, cara Porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Foi muito formulário, o pessoal aproveitou muito o código 100% aí Porém estou entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo está recebendo certinho, beleza? E código POM continua normal, pode utilizar aí, cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas E também vai voltar as skins, porque tem gente que está pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25 Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também estou restocando o Pix, vou começar a enviar Pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara, muita gente depositou em várias e várias redes de 100 dólares aí Era para ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100 Mais de 300 pessoas conseguiram usar E é isso, né, cara? Aconteceu Próximo código 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso Bora aí continuar E, cara, é o seguinte O formulário está aqui, o código atual é POMBO, tá? Para quem está perguntando Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Para quem tem que ter uma conta no Twitch, então Se você tem uma conta no Twitch, já, o próximo formulário já vai ter aqui para você colocar seu nick Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch E, mano, vai ter opção no formulário agora para vocês escolherem seu brinde em coins Para que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma Vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? A skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus para pegar uma skin melhor Para pegar alguma coisa melhor, você junta lá, tipo, você depositou um dólar Você quer dizer, cem pontos Aí você deposita dez vezes, pede cem pontos para o cara lá, você vai receber mil pontos Aí mil pontos, você consegue pegar ali dez dólares Então você escolhe E aqui, os gift cards vão ser automáticos Como é ser automáticos? Cara, tipo aqui, ó Deixa eu dar um F5 aqui Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo Que eu estou configurando os outros, ó Aí tem aqui, ó, você vai dar um rendem Vai dar o continue Vai dar o rendem aqui Tá, vai escrever qualquer coisa aqui E... Olha lá, gift card está aqui Beleza, na hora Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui Usou, ó, gift card totalmente válido, creio eu Deixa eu ver aqui Foi do estético que eu coloquei Totalmente válido, pode... Fala, rapaziada Estamos aqui de novo Eu e o Xaropinho Mano, e aí, Xaropinho Tá, velho Rapaziada Eu e o Xaropinho Estávamos aqui vendo as caixinhas Passando aqui devagarzinho As caixinhas Aí Eu, Xaropinho Estava conversando a respeito De qual caixinha abrir, né? Aqui, né? Só tem uma variação aqui Uma caixinha Aí o Xaropinho viu Aqui Essa caixinha E ele falou que ele lembrou da infância dele Ele falou, rapaziada Que quando lançou esse filme aqui O primeiro filme aqui da Era do Geu Ele falou que ele tinha 10 anos de idade Porque não sabe, o Xaropinho é novo ainda É uma criança Não tirou nem o cheiro de mijo ainda Ele tem 17 anos agora Ele falou que quando lançou esse filme Ele tinha 10 anos Então pensa Ah, filmaria Eu já Eu tinha a idade que ele tem hoje Então nós decidimos abrir essa caixinha aqui Por causa da... Para ele relembrar o tempo de infância dele Que não faz muito tempo, né? O que é o Xaropinho? É Então Xaropinho Aqui Dessa de skin aqui, Xaropinho Como você acha que representaria aqui Assim, a Era do Geu Assim Você fala Pô, essa skin eu lembrarei o filme Por tal, tal, tal motivo E aí, Xaropinho? É, aquela ali de baixo A de gelo aí, ó Qual? Parece com gelo aí, não parece não Essa aqui? É a luzinha Sabe qual eu acho que representaria melhor Aqui, ó Os caras escolheram bem Eu acho que essa luva aqui, ó Lembra aquele bicho Aquele crocodilo que ia tentar pegar o Cid? A preguiça Isso aí, ó Virou... Virou luva Rapaz, como é que pode? Ele usava uma luva? Não, né? Ele era um jacaré Fez o couro dele E fez a luva, né? Ah, você tem um ponto Uma ali Uma pistolinha Deixa aí pra você ver a pistolinha A pistolinha O gelo O azul A neve O branco Isso aqui é o gelo azul E a neve e o branco Eu não entendi, não Mas beleza É o gelo azul, né? O gelo azul A neve não é branca O gelo azul aonde, meu filho? Não é, meu amigo Rapaz, aquele gelo que ficava caindo lá, pô Aquele pedaço afiado que ficava caindo Eu acho que... Não, eu acho que eu paro de ver né? Uhatão mesmo Eu acho que eu tenho uma caixa aqui Eu tinha um crocodilo com luva A neve... Eu tinha um crocodilo com luva Eu queria um crocodilo com luva É, é, né? A tua neve era que... A tua, a neve era que colar A neve... Eu tinha um crocodilo com luva Quantas caixas É só duas trocas Como é que foi? Minha pistolinha ai rapaz Apresentando o gelo e a neve Olha ela ai Ixi, passou batida Opa, vem ali com a glockzinha É, quase não é Nem noé carregou 30 anos Igual o xarapim é meu amigo Rapaz, vai abrir 300 Tudo ali, dessa caixa Não sei se eu falei depois dessa Loucura do xarapim Mas rapaz, eu to falando A neve era que cor do seu Eu faço questão de quando eu terminar aqui Eu pegar e baixar o filme Pra nós assistir de novo Só pra você mostrar A neve era branca, o gelo era azul Esse gelo azul, eu quero ver Esse gelo azul Aquele despeito de gelo Não, eu to ligado Mas não é azul não, seu louco Rapaz, tem até na foto ai o bagulho azul caindo ai Mas é branca aqui cara, olha que você é doido Não, vai, me fala Bota em uma, bota em uma Fala que você ta... A parte é ali em cima, em cima do... Coisa ali Em cima do amul tem um gelo azul ali Como é que é que é azul? Ai pronto, você ai, vou jogar o dia inteirinho de P90 Ave Maria Olha o outro gelo azul ali rapaz Não, 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 não Você ta... Branca é esse sim ai, essa flipknight Meu amigo, você ta falando que a geleira é o céu azul, não é isso? Não, o gelo Não, a geleira Ali, o azul, ali ó Aquela ali é a geleira, o seu leisado Ali é a geleira E o que é aquilo ali? Aquilo ali... Não é azul não? Não, ali é o reflexo do... Do oceano, na geleira Ah, mas se ta azul é azul Não enxerga o que é Ah, pronto Tem o que é o que é Você sabe que o céu não é azul, né? Não, sai branco, pô Só tem pão Vai, vai Bota 2 Ó, você tem uma ideia? O... O céu é azul Por que? Você sabe por que o do céu ser azul? De forma alguma Aí, ela não estudou O céu é azul Porque de dia Ele reflete as águas e os oceanos Entendeu? E de noite E reflete as estradas Ué Ué Aí agora E a água soma? A água evapora? Não fica de noite A água fica escura Aham Então Ué E se eu botar uma luz lá dentro Vai repetir? Provavelmente Qual caixa você quer deste papo de doido? Bota as duas aí Né? Se eu refletir com a luz lá dentro O céu A lua A... A coisa forte Mas aí... Você não... Aqui ó Deixa de conversa Deu bom Deu bom Por quê? Se reflete de noite as estradas E de dia Reflete as águas e os oceanos Se pintar tudo de azul Pronto É verdade Que caralho Que caralho Ou senão de amarelo né? Aquela luz... A lâmpada amarela Quanto é a luz da amarela? Que caralho Não é? Quantas caras? Pode ser a luz da amarela? Ah as antigas Eu to ligado É... Bota 3 aí Bota 3 Três caixinhas Amarela e deixou metade do mundo aqui agora dois tá vendo esse vídeo aqui agora e para o poupa 27 27 é com bônus paga tá bom né com bônus e pode ter certeza que pagou quantas eu vou ver aí quer me dar todas as vezes 40 aqui o quanto nós agachou que eu nem lembro mais a bota aí duas então a da direita é sua vai representar meu gelo ali meu gelo vai me representando ali ó até agora não vê esse gelo nem o site concorda que aqui o seu gelo é azul mas esse azul também parece pô olha isso você já colocou já pegou o gelo na geladeira da tua casa sim e ele viu o azul não é transparente e o do desenho é transparente se ali tá beleza não sei tá certo quantas caixas tem toda razão não vou nem discutir e quando você olha através dele ele ele mostra o que a cor da sua geladeira não é é quantos caixas não mas mas ele não ele olha na minha geladeira gosta de duas rápida duas rápida quanto você acha que deu essa caixinha aqui doido essa daí eu acho que deu 200 você conversou muito 200 eu acho que essa deu 180 170 aí me respeita tá rapaziada depois dessa conversa de louco e de de relembra a infância aqui do xaropinho não se esqueça qualquer depósito que vocês forem fazer o código pombo para ganhar 40 por cento de bônus dá um tchau para o rapaziada que ela tem o alô fala para o rapaziada tamo junto até a próxima e tchau